Ouvintes do RBB Notícias, muito boa tarde. A campanha política este ano em Santa Catarina continua sem clima e com falta de interesse da maioria da população. Os candidatos e os partidos estão sem interlocução na maioria dos municípios até para a realização de eventos. Na origem desta ausência de motivação do eleitorado, a pandemia do coronavírus e a nova onda que está atingindo várias cidades aqui do estado, em particular a grande Florianópolis. O líder do MDB na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Fernando Vampiro, que é do Sul, diz que o Covid é o principal responsável por esse desinteresse, numa eleição que é absolutamente inédita e, segundo ele, muito estranha. Vampiro constata que está todo mundo preocupado com o coronavírus e as medidas preventivas para evitar a contaminação. O MDB é o partido de Santa Catarina com o maior número de candidatos, seguido do PP Progressista, do PSD, do PL e do PSDB. As preocupações na área política e também na esfera parlamentar aumentaram com a morte de um funcionário da própria Assembleia, Ricardo Valero Oriano. Com outros servidores também contaminados, inclusive terceirizados, a mesa diretora da Assembleia decidiu proibir o acesso ao público nas próximas duas semanas e também o acesso da imprensa dentro do Palácio Barriga Verde, além de restringir em 30% a participação de funcionários nos gabinetes parlamentares. As sessões plenárias, das comissões técnicas e também as audiências públicas serão todas através do sistema virtual, online. As novas medidas foram adotadas em função desse funcionário que veio a falecer e também de outras manifestações das autoridades sanitárias. Enquanto isso, a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinhardt, continua hoje cumprindo a agenda em Brasília. Ontem, tratou de iniciativas para o gerenciamento da saúde pública no Estado, de questões tributárias e contas públicas de Santa Catarina, com ênfase para o teto de gastos públicos. Em segunda agenda, o tema também foi apresentado em reunião dos governadores com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois do encontro com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Daniela Reinhardt esteve reunida também com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e em companhia do secretário da Casa Civil, Ricardo Miranda. Em Brasília, ela confirmou a nomeação de Paulo Bosley para a Secretaria Estadual de Comunicação. Também vem tratando e examinando de nomes para a Secretaria Estadual da Saúde. A Casa Militar, nesse sentido, está agendando aí uma reunião com os dirigentes das entidades médicas com a própria governadora interina para tratar do combate ao Covid e também, possivelmente, do novo secretário da Saúde. Enquanto isso, informações que circulou hoje na Assembleia, o governador Carlos Moisés da Silva, que está afastado, continua conversando com parlamentares, tentando aí reverter o processo do Tribunal Especial de Julgamento. Na Assembleia Legislativa, houve anúncio de que hoje haveria um jantar na Casa da Agronômica entre o governador afastado e alguns dirigentes ou líderes parlamentares do MDB. O líder da bancada, Luiz Fernando Vampiro, não confirmou esta informação e diz que não há ninguém na bancada que tenha este convite. Obrigado pela audiência e um forte e fraterno abraço a todos.